A CIDADE NO BRASIL Assigiu, assigiu, assigiu o parque dá um trago Mulher dinheiro no carro, nesse beat que eu me amarro Não porte o cartão cigarros Liga na voz, vamos quebrar tudo hoje Não entendi porque ela foi embora Não entendi porque ela foi embora Dizendo que ia só ir embora Não estou com o coração, não sei se o tempo vai dar hora Mas não sei qual é a razão Não entendi porque ela foi embora E eu fiquei me cansando, e quando foi, qual vai ser agora? E eu tô me ajudando, né? Aí, tá aí, ó Eu tô me ajudando na minha paz Eu tô sempre com a vontade E na hoje a gente tem que voltar E eu fico pra curtir na maior parte Se eu for até a maturada, agora é a saúde Então, bichão, é sua, tô pronto pra tudo E eu quero ficar comigo Olha só que eu fiquei com minha mochila, eu tô de olho Olha só como ela joga, é muita sacanagem Eu vou na puta, anda no meu som de abençoado Essa favela aí na rua, ela se sempre em casa Quem é uma maluca, essa mina só me dá trabalho Da minha mochila, já sou de que eu não fugir Da minha mochila, pra meu lado, mas tem suporte Se eu for até a maturada, eu não sei o que eu fiz forte E nada do mundo no meu bairro, eu não sou Eu não sou, eu não sou Eu não sou Quem é uma maluca, eu não sei o que 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 eu não sei o que